Saudosa Justina Muniz, remata-nhe peregrina-san e lorandrua nulo resintolo fulan dezembro e o Hospital Nacional Guido Valadares dele. Saudosa Nei, Hakoto Is, e ora-stuku-hito-hobalung-dadere. Saudosa Justina Muniz, mori-si lorandrua nulo resintolo fulan dezembro, fulan juino tinanrihuindato si e limanulo resintolo, no hakoto is, e lorandrua nulo resintolo fulan dezembro tinangne, e o Hospital Nacional Guido Valadares dele, e ora-stuku-hito-hobalung-dadere. Saudosa Justina Muniz, envolve-se a resistência armada, faz-se guerrilha, durante funo-libertação nacional. E atinanrihuindato si e o alunulo resintolo, saudosa militar indonesia, tiro-i-ha-ain, no capturado. Veterano Cornelius Simenez, maunana hateten, iha tinanrihuindro sanulo resintolo, saudosa ahumoras, tambakauza husi kilatmusa, nebe konaiha parte ain, husi morasne, saudosa halau tratamento, iha railarang, no toho iha bali. 2013, niha sinti kata, ni niha morasne agrava. Maihela ho'ami, a Pantai Klapa, kala quasi dinanira makane, niha ba baixa, baixa ne va, problema boto. Va hela iha isiu quasi que atumate, entao, momento ne, presidente da república maka, taur matanrua. Entao, primeira dama consegue, trata niha documentos, neho de sirva, va a toho bali. Alu tratamento é bali. Paya bali, ene ba, niha dia kuitua, niha fila fali mai, niha ba foho. Maihela, la diak nafati, anta, niha mai hela, meti in loci andili. Durante ne, saudosa halau niha tratamento, ba niha saudi, kwa ze tinangitu. No morasne, continuo aumenta, toha koto niha vida, niho hospital nacional, guido valadares. Nihalau, niha morasne, tratamento kwa ze tinangitu. 2013, toho, xoina dao, niha iskoto. Nebe, niha ne morasne, orsida sae, orsida diak, mai umma, orsida ba afali. Ientao, ikus mai, ami kanto deskobre katak, ni niha pulmau, ne, laiona, nebe. Durante tinang tolune, niha moris deito oxigeno. O, he mate, set ital. Set itadar, niha iskoto tamba. Niha kwanu diak, niha ba umma, oxigeno ne tuir. Kwanu komeza saida hona, niha fila fali. Niha ba baisha. Nuneh, nuneh ela ditu. Dadauneh, mateisin saudosa, Justina Muniz, transporta ona baisha residencia, tai besi. No kinta-feira ne, continuo baisha, niha raimoris fatin, maluru, lore, município, Ulauten. Nuno Moraes, Alexandra dos Santos, RTT Ali. PMI. Legenda Adriana Zanotto